No vídeo de hoje, iremos apresentar uma interligação de uma usina eólica à rede elétrica para fins de verificação do comportamento frente a contingências. Caso seja novo no software e queira aprender mais sobre suas ferramentas, recomendamos que assista a nossa série de primeiros passos para ter a melhor experiência possível com o PSC-MU. Aproveite e baixe agora mesmo, através do link que está na descrição deste vídeo, uma versão gratuita do software. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove. Muito bem, vamos começar! Os arranjos de aerogeradores mais modernos são o gerador de indução com dupla alimentação, também conhecido como tipo 3, e o gerador síncrono conectado à rede por conversor de potência, denominado de tipo 4. Estes arranjos dispõem de máquinas com velocidade variável associadas a conversores eletrônicos, que asseguram ao conjunto um elevado desempenho e grande flexibilidade operativa. Neste sentido, o exemplo visa analisar o desempenho de um parque eólico com arranjo do tipo 4 diante de uma contingência temporária. O sistema simulado contempla um parque com 5 aerogeradores, sendo que cada gerador possui potência nominal de 2 MVA. Os aerogeradores são associados a um transformador elevador, que é interconectado através de um circuito coletor de média tensão até o transformador da subestação de entrada, responsável pela conexão da planta com o sistema interligado nacional. A confecção do sistema inclui os modelos para máquina síncrona, retificador, conversor DC-DC, inversor, filtro, transformadores e linha de transmissão. O sistema de controle para o aerogerador inclui a modelagem do sistema mecânico, regulador de velocidade, através do controle de abertura do ângulo das pás e regulador de excitação. Para controle tanto do conversor DC-DC quanto da ponte inversora, existe um sistema de geração de pulsos baseado no erro entre as potências de referência e as medições de potências entregues. Neste exemplo, foi utilizado o recurso do Snapshot, que permite ao usuário realizar o congelamento dos estados das variáveis em determinados tempos de uma simulação, objetivando iniciar as próximas simulações do ponto onde foi realizado este congelamento. Caso queira aprender mais sobre como utilizar este recurso, sugerimos que assista ao vídeo que está aparecendo no card acima. Em nosso caso, o circuito foi simulado por um tempo de 10 segundos até atingir o regime permanente, e o Snapshot foi retirado neste ponto. As potências ativa e reativa fornecidas pela usina eólica foram controladas em 10 MW e 0 VAR. A fonte de vento foi modelada como uma média de 15 m por segundo, sem qualquer tipo de perturbação. Para fins de verificação do comportamento do sistema sob contingência, foi aplicada uma falta trifásica no instante de 10,5 segundos, retirando-a do sistema no instante de 10,55 segundos. Simule para analisar os resultados. É possível verificar que até o instante de aplicação da falta, o parque eólico está fornecendo os 10 MW de potência ativa e não há nenhum fornecimento ou consumo de potência reativa. Após a aplicação da falta, nota-se uma brusca diminuição no fornecimento de potência ativa, conforme esperado, e um pequeno fornecimento de reativo, alimentando a falta. Após a eliminação da falta, é possível constatar a atuação dos controles, no intuito de manter o fornecimento das potências ajustadas. Fica como sugestão, além da aplicação de faltas, a variação da fonte de vento para verificação da atuação dos controles. O sistema modelado neste vídeo se encontra na biblioteca de exemplos, para acessá-la vá à aba suporte no grupo Energias Renováveis. Nossa biblioteca está disponível também na versão gratuita do software, cujo link para download se encontra na descrição do vídeo. Obrigado por assistir nosso vídeo. Faça download da versão gratuita e utilize todos os benefícios do PSCMUL. Acesse o nosso canal para encontrar mais conteúdos da Comprove. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma